Quem diria que do subsolo do prédio histórico da UFPR possa emanar uma verdadeira orquestra de vozes e possibilidades sonoras? E os sons que passeiam agora por aqui são fruto de um intenso trabalho de formação. Aqui no grupo eu desenvolvi toda a minha trajetória de estudo de música até entrar na universidade. Então hoje eu trabalho aqui no coral como bolsista, ajudando o maestro como regente assistente. E em 2017 eu entrei no Madrigal. Então são esses dois grupos de canto que existem na universidade. Um que atende a grande comunidade, como um coro universitário, e o outro que é um coro próximo de um coro profissional, onde as pessoas já têm um caminho musical trilhado. Desde 1988, o maestro Álvaro Naldoni assumiu a direção do coro, trazendo novas dinâmicas nas formas de ensaio, com aulas constantes aos cantores e uma ativa musicalização. Um processo que funcionará melhor quanto maior for o próprio interesse dos integrantes no seu desenvolvimento. Aqui a gente tem no coro semanal o estudo de teoria musical e de solfejo. O que é teoria musical? Teoria musical é aprender os fundamentos teóricos da música, aprender a ler partitura, aprender a identificar notas, tonalidades, dinâmicas, e o solfejo é botar isso em prática. E a gente procura apoiar cada pessoa rumo ao seu sonho de cantar, de estudar música, de se aprofundar nas ferramentas de arte. A gente procura respeitar e apoiar e dar subsídios para que cada pessoa se desenvolva individualmente e respeitar o despertar dos vários interesses dentro dessa escalada de atingir um nível de excelência na arte de cantar. O repertório trabalhado pelo coro também se difere do madrigal. O coral, nos últimos tempos, a gente tem trabalhado coros de ópera, grandes obras corais da história da música. Ano passado a gente fez um ano, que foi o aniversário do coral, onde a gente cantou as obras de Brahms. E o madrigal geralmente usa um repertório a capela, de música contemporânea ou música antiga, renascentida. E se você ainda acha que precisa saber cantar para fazer parte do coro da UFPR, já fica o recado. Se você fazer a mesma pergunta, Álvaro, eu quero entrar no coro, não tenho formação em música, ela é parque, que dia que você daria para alguém como eu, por exemplo? Vem aqui, vem aqui fazer o teste seletivo. Eu já fiz uma vez. O que a gente avalia nesse teste seletivo? Avalia essas condições básicas que a pessoa, enfim, precisa apresentar para ter um desenvolvimento promissor em música. Na verdade, até preferível que você não tenha, que daí você tenha uma formação condicionada, ambientada e prática aqui dentro. Então, não se acanhe, venha fazer o teste, em fevereiro e março, todo ano, a gente abre as inscrições. E venha mostrar o que você sabe ou não. E numa dessas você entra e tem essa estrutura formidável que a gente tem aqui. E venha mostrar o que você não tem aqui.